O REAVIVAMENTO E REFORMA ESPIRITUAIS Ontem nós estudamos sobre o reavivamento e reformas espirituais. E o reavivamento e reforma é a preparação para receber, para entrar numa outra fase chamada sacudidura. Vocês acham que a sacudidura na igreja está no futuro? Estamos vivendo momentos tremendos de sacudidura no meio do povo de Deus. E nós temos que ter o cuidado para não sair do crivo. O que é o crivo? Essa peneira. Porque só vai ficar firme até a volta de Cristo quem ficar dentro da peneira. Por isso que o grão está sendo preparado. E a forte sacudidura começou. Interessante que Deus usa na Bíblia termos da própria agricultura, né? Como uma figura de linguagem da lavoura, da vida no campo. É representado por uma mudança de estado. Da impureza para pureza. Do grão puro, do grão verdadeiro. Por isso que significa peneirar, sacudir, purificar. Mas por que, gente? Que é necessário haver uma sacudidura no meio da igreja de Deus. Qual o motivo? Antes de nós entrarmos no assunto da sacudidura, nós vamos ler primeiro aqui a Móis. E depois a gente vai entender o conceito de igreja. Para a gente entender por que está acontecendo uma sacudidura. A Móis 9, 8 a 10 fala assim. Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador. Eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Casa de Jacó é onde, gente? A igreja. Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores de onde? Do meu povo. Morrerão a espada. Efésios 6 fala que espada é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra que corta. Ela vai dividir. É ela que vai separar. Essa verdade que está vindo à tona é que vai rachar o povo de Deus. Então todos os pecadores morrerão a espada. E os que dizem, não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Aqueles que falam, não vai acontecer nada comigo. Então, gente, é muito sério. Isso aqui são juízos para dentro da casa de Deus. É Deus fazendo juízo. E o juízo através de quê? Dá sacudidura. Porque quem pular fora na sacudidura, não vai ficar firme, não vai receber a chuva serodia, não vai ser selado e não vai estar firme no dia da volta de Cristo. Por isso que o fechamento da porta da graça ocorre primeiro para a igreja. Porque quem não for reavivado e reformado, não vai ficar firme na sacudidura. Então a decisão é hoje, é agora. Estamos no tempo da sacudidura. E o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecem os seus mandamentos por palavras e ação. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Chegou o tempo em que tudo que pode ser sacudido, será sacudido. Só o que estiver o quê? Firme. Vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e os seus adoradores. Nós aprendemos hoje de manhã que somente aqueles que têm força moral, aqueles que tiveram firmeza de caráter, é que vão permanecer no crivo. Segundo, se você é vacilante, se eu sou vacilante, eu vou pular. As circunstâncias vão fazer eu desistir do caminho. Se eu não for firme, com moral firme. Então, por que haverá uma sacudidura na igreja? Qual o motivo de haver uma sacudidura na igreja? Mas primeiro eu tenho que saber o que é a igreja de Deus. Vamos definir o que é a igreja de Deus? Nós temos a descrição da igreja de Deus em três fases. Alguém sabe quais são essas fases? Vamos lá? A primeira fase foi a igreja judaico-apostólica, que é uma igreja visível. Eram os patriarcas até chegaram nos apóstolos. Está descrito no Apocalipse 12, de 1 a 5. Depois, com a perseguição da Idade Média, a igreja foi para onde? Para o deserto. Isso. É a igreja o quê? Invisível. Onde a gente viu as pessoas que foram torturadas na Idade Média, os valdenses, os huguenotes, e vários outros que foram torturados, os morávios. Então, era a igreja invisível. Depois, o Apocalipse 12, 17, descreve a igreja remanescente, que surgiria quando? Após 1798. Agora, a gente vai contrastar duas igrejas. Nós vimos ontem que o povo de Deus está dividido em duas igrejas dentro de uma mesma igreja. Vocês vão analisar esse texto aqui para mim. E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Irou-se contra quem? A igreja. Ele está irado contra a igreja. Mas ele guerreia? Ele fez guerra contra a igreja? A guerra dele é contra o remanescente da sua semente. Quais as características do remanescente da igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Só professar guardar os mandamentos de Deus? Não. É aquilo que a gente viu ontem. Obedecer os mandamentos. Perfeição de caráter. Vitória sobre o pecado. É isso a característica do remanescente. E tem o testemunho de Jesus. E a gente vai ver o que é o testemunho de Jesus. Olha, sou o teu conservo de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus que é o espírito de profecia. Por que o remanescente tem o espírito de profecia? O que é ter o espírito de profecia? No dom profético. Muitos creem. Aliás, nós temos quatro grupos em relação ao espírito de profecia manifestado no dom profético de Ellen White. Quatro grupos. Tem aqueles que abertamente não creem. Está crescendo absurdamente esse número. Tem aqueles que creem somente. Tem aqueles que creem e leem. Parou por aí. E tem aqueles que creem, leem e praticam aquilo que está escrito. Esse é a minoria. Esses vão ser os que vão ser o remanescente da igreja. E o interessante é que essa igreja remanescente, a invisível, é a igreja triunfante. É a igreja vitoriosa. É a igreja que está firme. É a igreja que tem firmeza de caráter. É a igreja que tem força moral. São esses. Esse é um grupo. Mas nós vemos um outro grupo. Apocalipse 13, 17 fala assim. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui, gente, descreve uma igreja visível fracassada. Fracassada, mergulhada nos pecados. Morna, a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Vocês estão vendo que são dois grupos diferentes. Quem faz parte de um ou de outro? Nós não sabemos. Eu não posso dizer que eu faço parte do primeiro ou você faz parte do segundo. Só Deus sabe. Só Deus sabe quem é joia e quem é intrigo. Só Deus sabe quem está na mornidão espiritual. Nauseante da igreja de Laodiceia. Eu vejo as pessoas falando. Eu sou a igreja de Laodiceia. Que isso, gente? Tinha que ter vergonha de ter as características da igreja laodiciana. Nós fazemos parte do último período da igreja de Laodiceia. Claro, é a igreja verdadeira. Mas olha a condição que está a igreja verdadeira. Então, gente, é uma igreja com uma experiência religiosa. difícil. Por isso que lá, no Espírito de Profecia, fala assim, é o caráter. Não o terdes o nome nos livros da igreja que vos torna cristãos. Outro texto fala assim, muitos há em serviço cristão 32. Ali o primeiro é olhando para o alto, 28. Muitos há cujos nomes estão nos livros da igreja, mas não sob o governo de Cristo. Não lhes ouvem as instruções, nem fazem o quê? A sua obra. Vocês estão vendo nitidamente a característica da igreja invisível. Aquele que você não pode dizer quem é. que tem uma mensagem poderosa e que tem uma vida vitoriosa e que vai ser atriunfante quando Jesus voltar. Porque tem o quê? Força moral. Tem caráter. Isso é o povo que Deus está chamando. E é esse grupo que Deus fala que Satanás está o quê? Guerreando. A ira dele é contra a igreja toda, mas a guerra é só contra o remanescente. Olha só. Testemunhos para a igreja, volume 5. Vocês viram o tempo todo que nós temos que ler Testemunhos para a igreja, de 1 a 9? O Senhor não nos encerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo, multiplicando em vários países e que a paz e a prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente fazendo o quê? Retrocedendo de volta para o Egito. Triste, misericórdia. Todavia poucos ficam alarmados ou atônitos com a sua falta de poder espiritual. Se acomodaram. A mornidão é uma situação boa, gostosa, né? Vamos tomar um banho morninho. Acomoda. Quem dera fosse frio ou quente. Dúvidas e mesmo descrenças dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. E Satanás assim o deseja. Gente, eu vou ler um texto para vocês. Tremendo, que está em mensagens escolhidas. Depois vocês leem o volume 1, páginas de 202 a 205. Falando sobre a apostasia alfa de Kellogg e sobre a apostasia ômega. Que é essa terrível que nós estamos vivendo agora. Olha o que fala a respeito da apostasia ômega. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas no sétimo dia. Todos querem reforma? Queremos, mas olha como essa é. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. Então não é reforma de Deus. Tem acontecido? Sim ou não? Sim. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade. Que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. visível, tá, gente? Não é fundar outra igreja, não. Tá? É coisa invisível. É apostasia espiritual. Escrever-se-iam livros de ordens diferentes. Introduzir-se-iam um sistema de filosofia intelectual. Por isso não se estuda mais profecia. Só o que o homem escreve. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado como também o que Deus criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício. Mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Mas olha só, gente. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derrubariam a estrutura. É muito forte isso, viu, gente? Que é o que está acontecendo hoje. Né? Tremendo. Depois eu passo pra vocês. Por isso que lá em manuscrito, release, fala o seguinte. Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral. Nenhuma igreja oficialmente estabelecida não é uma grande catedral. Nem diversas denominações, mas sim o quê? O povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque onde estão dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Lá em Mateus. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é a sua igreja. Pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. Então, a palavra do Senhor fala, o conceito de igreja, que a igreja de Deus vai além da obra de nome nacional. Vai além da obra de sustento próprio. A igreja de Deus somos nós. É o povo. A obra de sustento próprio, a obra de nome nacional, todas vão ser sacudidas. Todas podem sofrer esse baque da sacudidura. São ministérios da igreja de Deus. Mas quem é a igreja de Deus? O povo. Nós. Isso é muito claro em toda a Bíblia e o Espírito de profecia. O joio e o trigo crescerão juntos. Na hora da crise, muitos abandonarão a fé. Não é isso? Está lá em Romanos 9. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Vamos parafrasear? Ainda que teu número, ó igreja, seja de 17 milhões em todo o mundo, só o remanescente dela será salvo. Gente, é a sacudidura que vai determinar quem vai fazer parte da igreja do Apocalipse 14 e da igreja do Apocalipse 12 e 17. E quem é que vai fazer parte da igreja do Apocalipse 3? Qual que você quer fazer parte? 12 e 17, né? Então, nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Isaías 10, 21 e 22 fala, Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, confirmando, né, Gustavo em Romanos, seja como a areia do mar, só o remanescente dele se converterá e uma destruição está determinada transbordando de justiça. Vamos ver agora aqueles textos fortes que eu falei para vocês ontem. Introduceão divisões na igreja. Desenvolver-seão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Mas eu não posso falar se você é trigo, se ele é joio. Ninguém sabe. Só quem sabe. O joio pode ter obras de trigo e não ser trigo. E o trigo pode estar ainda com obras de joio, mas se converter e virar um trigo verdadeiro. Então a gente não pode saber quem é quem. Jesus é que faz a ceifa. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se a metal vil. Então não são aqueles que são abertamente ímpios dentro da igreja. Não são esses. Porque esses já estão mostrando a cara. São aqueles que têm capa de piedade. São aqueles que pregam a verdade presente. São aqueles que parecem que vivem a verdade presente, mas são um vil metal. Vocês estão vendo que Deus está peneirando o próprio remanescente. As escórias serão lançadas fora. A parábola das dez virgens que ontem o Gilimar falou fala de dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. são chamadas virgens. Por quê? Porque professam a fé pura. São pessoas sinceras. Vocês pensam o quê? Muitos que estão lá dentro que não conhecem a verdade são pessoas sinceras. Assim como Deus tem sinceros em todas as denominações. Em todas. As lâmpadas representam a palavra de Deus. Quantas tinham lâmpada? Todas. Todas tinham a palavra de Deus na mão. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Todos têm conhecimento das escrituras. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo confiantemente esperavam. Mas à meia-noite ouviu-se o quê? O clamor. O noivo vem. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados. Não tem o quê? O óleo em seus vasos. Nem em suas lâmpadas. Todas tinham lâmpada. Isto é, tinham o quê? Aparência exterior de religião. Ah, aquele ali é um adventista. Mas será que é um fiel de Deus? Cinco estavam carecendo do óleo da graça. O Espírito de vida em Cristo. O Espírito Santo não lhes habitava o coração. Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada apagada, né? De profissão de fé. Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana. Em que as pessoas creiam que estão certas. Olha só que tremendo. Quando estão o quê? Erradas. São achadas em falta quando é tarde demais para sempre. E qual é a norma? Qual é a regra para a gente saber quem está certo ou está errado? A vida. É o que o homem diz? Não. Nem o que eu falo que ninguém fala nem Silverino, nem Julimar, nem ninguém, nem Celinha, ninguém pregou aqui. Vocês não têm que olhar para a gente. Vocês têm que procurar Bíblia, Espírito e profecia. Vocês pensam o quê? Aqueles que saem de manhã, leem um versículo bíblico, fazem a lição e vai para o trabalho, vai estar em pé na sacudidura? Claro que não, gente. Leem um versículo bíblico de manhã e não têm experiência com Deus, fazem a lição e acham que está bom. Isso não é cristianismo. Vamos estudar Bíblia e Espírito e profecia. Essa é a palavra, gente. Essa é a verdade que vai transformar as nossas vidas. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Olha que interessante. Tem consideração pela verdade. Advogaram-na. São atraídos aos que creem na verdade. Mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha. Quem é a rocha? Que é Cristo. E não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Uma leitura aqui, outra ali. Um texto. Só. Leitores superficiais da Bíblia e do Espírito de profecia cairão. Ficarão fora do crivo. Não conhece a Deus. Não estudaram o seu caráter. Não tiveram comunhão com ele. Por isso, não sabem como confiar. Como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Acha que aquela formalidade que faz na igreja é o suficiente. Não é, gente? Olha, esse texto que eu vou ler para vocês, eu vou mandar depois para vocês. Vocês podem pegar comigo quem vai pegar os powerpoints. é um texto da irmã White chamado Tempestade. Isso foi retirado do White State, ou seja, é um texto oficial. É uma declaração feita por Ellen White em Loma Linda, Califórnia, em 1908. A Will Ross, Sarah McIntyre, que foi secretária dela, e o pastor Robson, durante uma caminhada. Eles estavam caminhando e conversando a respeito de uma tempestade de perseguição que estava vindo sobre a igreja adventista do sétimo dia. E a irmã White começa a falar sobre o que ela viu, comentando entre eles. Eles estavam indo para uma estação de treino. Uma terrível tempestade de perseguição estava vindo, assim como um vendaval que derrubou todo o objeto que estava de pé. Não havia um adventista de sétimo dia para ser visto. Então, a tempestade que virá. Interpretem para mim o que é tempestade que virá. Qual crise? O decreto dominicacional. Todos vão cair. Todos. Olha só. Não havia um adventista do sétimo dia para ser visto. Eles, assim como os discípulos, abandonaram a Cristo e fugiram. Quantos dormiram quando Jesus estava no Getsemane? Todos. todos que procuravam posições nunca mais foram vistos. Depois da tempestade houve uma calmaria e então os adventistas surgiram como um grande rebanho de ovelhas, mas estavam sem pastores. aí foi levantando um. Eu fico arrepiado. Um por um. Então, vão levantar. Vão cair, mas vão levantar. Um por um. Rebanho sem pastores. Aí eu não coloquei aqui porque é bem extenso. Aí vem a interpretação do irmão Will Ross. O que ele entendeu do que o irmão White falou. todos se reuniam aqui ainda ela. Todos se reuniam em fervorosa oração por ajuda e sabedoria. E o Senhor respondeu ajudando-os a escolher líderes entre eles. Líderes que nunca antes haviam buscado posições, status dentro da igreja, no meio do povo. Eles oravam fervorosamente pelo auxílio do Espírito Santo que foi derramado sobre eles, tornando-os totalmente prontos para o serviço. E então eles saíram formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras para levar a mensagem onde? Isso aqui, qual é o nome disso aqui? Qual é o nome? Autoclamor. Não é de arrepiar? Tremendo demais, né gente? A mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem é ser apresentada a seu povo pelos pastores a quem ele chamou para diverti-lo. Não é uma mensagem de paz e segurança. Não é uma mensagem de paz. Quando falarem paz, paz e segurança vira o quê? Repentina destruição. Então não acalme o coração do povo. Não, eles são alarmistas. Vocês estão calmos, todos vão ser salvos. O mundo professa paz e segurança. A igreja prega paz e segurança. Quando estamos no momento de orar, jejuar e chorar, clamar e chorar pelas abominações que acontecem no meio de Israel por nossos próprios pecados. Os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem surgir-se contra um humilde instrumento. é Deus e não é um falível mortal que falou para salvá-los da ruína. Os que desprezam advertência serão deixados aonde? Na cegueira para se iludirem a si mesmos. Gente, quem ficar fora da sacudidura vai ser o quê? Entregue aos ídolos. O que Deus vai falar? Deixai-os. Deixai-os. A escolha. Sente-se bem o povo de Deus pois imaginam em exaltada condição de realizações espirituais que maior engano pode sobreviver à mente humana que a confiança de estar correto quando se está de que forma? Totalmente errado. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano todavia sincero nesse engano. Gente, tem muita gente sincera tem pastores líderes que estão sinceros no engano. Porque foram ensinados. Ensinados assim exatamente. Sinceros. Não é por maldade. É sinceros no engano. Por isso que a mensagem tem que chegar dentro de Sião para depois a mensagem para o alto clamor lá fora. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira pobreza e miséria. És o que? Desgraçado pobre cego e nu. Aconselho que de mim a testemunha verdadeira fala compre ouro provado no fogo vestiduras brancas para cobrir a tonudez e colírio para ungir os olhos. A positiva mensagem de repreensão aos laudicianos não é acatada pela maioria. Isso é triste. muitos se apegam às suas dúvidas e aos seus pecados acariciados enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não se necessitam de nada. Faltam-lhe quase todos os requisitos necessários para o quê? O aperfeiçoamento do caráter cristão. Não tem conhecimento prático da verdade bíblica. Não estão vivendo em obediência a todos os reclamos divinos. A mensagem da testemunha é verdadeira porém revela que terrível engano pesa sobre o nosso povo o que torna necessário o quê? Dirigir-lhes advertências para despertar da indiferença espiritual e o estimular de uma ação decidida. Testemunhas para a Igreja volume 3 Vamos deixar o nosso povo morrer? Não. Vamos falar depois eu vou mostrar um texto para vocês que corte a mensagem a mensagem tem que cortar mesmo gente vamos deixar as consequências com Deus vamos falar Essa é a nossa missão Quem está aprendendo quem está estudando fale porque tem muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem Olha só Os pastores que pregam a verdade presente não devem negligenciar a solene mensagem dirigida aos laudicianos Olha que interessante O testemunho da testemunha verdadeira não é uma mensagem suave Nós vimos ontem que a obra de Deus é o que? É agressiva Temos que no terreno do inimigo e guerrear Não é uma mensagem suave Eu já vi pregadores da verdade presente falarem assim Ah, eu não prego vitória sobre o pecado no púlpito Eu não prego Eu falo assim Vamos ser santificados Por que não está pregando vitória sobre o pecado no púlpito? Fala a verdade deixa ela cortar A consequência é com Deus É isso aqui A mensagem não é suave Não suavizem a mensagem Mas por outro lado não caiam no outro extremo de acusar Não é pra ninguém acusar a igreja Não é pra ninguém acusar o pastor Não é pra ninguém acusar os ministros do evangelho A verdade tem que ser falada e não revelada a mentira Deixa que a mentira vai ser revelada por ela mesma Não acuse ninguém Tem que pregar a mensagem com amor Com amor Com compaixão Vocês estão entendendo? Não chega no púlpito e fazer do púlpito um Como? Isso Uma vara pra sair chicoteando todo mundo Não é assim Nós temos que ser o que? Comedidos Com amor Aí ouvirão Ouvirão porque é o poder do Espírito Santo que vai trazer Não é a força da nossa palavra que vai trazer ninguém pra verdade É o poder do Espírito Santo Mas não se avisem Vocês entenderam, né? Então os que não foram reavivados não passaram pela reforma e o reavivamento abandonarão as fileiras da verdade e serão joirados Só que cuidado, gente não é sair da igreja não, tá? A sacudidura nas duas primeiras fases é uma sacudidura espiritual Essa divisão tá acontecendo na igreja hoje Estão todos sentados no banco da igreja E sabe o que muitos estão falando? Os que estão sendo excluídos por pregarem essa verdade estão sendo sacudidos e lançados fora Não sabem o que estão falando Não sabem o que estão falando Não tem noção Tem que estudar É uma solene declaração que faço hoje à igreja de que nenhum entre 20 Vocês conhecem bem esse texto dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar seia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum professam servir a Deus mas estão servindo mais fervorosamente a mamão Gente o que que é nenhum entre 20 matemáticos calculem aí o percentual 5% menos de 5% Quantos vão ficar no crivo? Menos de 5% Quantos vão se apostatar e se perder? Viu a nossa responsabilidade de aprender e ensinar? Vocês estão entendendo? Gente Olha só 1893 Não podemos ter arrogância espiritual de falar eu sou da verdade presente eu sei eles são os apostatados misericórdia de quem falar isso está pior do que qualquer um ninguém sabe mais nada que ninguém a nossa obrigação é estudar aprender buscar consagrar e ajudar a quem precisa somente os humildes é que chegarão até lá e o Silver falou sobre os três Elias vamos ver qual é a mensagem dos três Elias quem é o primeiro Elias? o Elias isso quem é o segundo Elias? o João Batista e quem é o terceiro Elias? o João Batista vamos ver algumas características que ele citou hoje dos três Elias missão preparar o caminho do Senhor estamos às vésperas da volta de Cristo e vamos preparar o caminho do Senhor preparar como? vivendo a chuva temporã que a gente está agora recebendo a chuva seródia que a gente vai ver que a chuva seródia não é um evento e sim uma estação um período e o que? dando a mensagem do alto clamor isso é preparar o caminho do Senhor humildade temperança e simplicidade características dos três Elias vida retirada da montanha e no campo olha agora olha só que interessante autoridade fervor e ousadia na mensagem não pregam mensagens suaves não passam a mão no pecado para agradecer estão vendo a característica dos Elias mensagem de arrependimento revivamento e reforma conclamando o povo a que? a decisão mas olha que triste odiado pela liderança prega essa mensagem você vai ser considerada perturbadora de Israel estou perturbador de Israel é gente olha só tempos de tribulação estão diante de nós em muitos casos nossos amigos nos rejeitarão sem causa homens se tornarão nossos inimigos os motivos do povo de Deus serão mal interpretados não somente pelo mundo mas por quem? por seus próprios irmãos não está acontecendo isso com vocês hoje? não está acontecendo com cada um de nós? a gente está vivenciando isso na pele irmãos nossos inventando calúnias mentindo a nosso respeito e difamando caluniando os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis será criada uma tempestade num copo d'água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens será menosprezada e diminuída a obra que os homens fizeram realizaram fielmente porque prosperidade aparente não acompanhou seus esforços por meio de que? falsas acusações falsas acusações esses homens que estão pregando a verdade serão vestidos com as negras vestes da desonestidade pois circunstâncias além de seu controle tornaram sua obra duvidosa colocam dúvida nessa obra os fiéis serão apontados como homens que não merecem confiança e isso será feito por quem? pelos membros da igreja os servos de Deus devem armar-se com o que gente? com a justiça de Cristo não devem escapar ou esperar que irão escapar do insulto e da injustiça serão chamados de que? fanáticos exaltados e fanáticos mas não desanimem amém? amém não desanimem a mão de Deus está na direção de sua providência guiando sua obra para a glória do seu nome amém tremendo né gente essa coleção Spouse and McGann precisa ser traduzida será né? já foi? precisa ser publicada então tem coisas tremendas ali que vocês vão ver muito tremendo Deus está o que? peneirando o seu povo ele terá uma igreja de que forma? limpa e santa a escória vai pular fora da peneira não podemos ler o coração do homem só Deus sabe quem vai quem não vai mas o Senhor proveu meios para manter a igreja de que forma? pura levantou-se um povo corrupto que não poderia viver com o povo de Deus ao aproximar-se do juízo todos revelarão o seu verdadeiro caráter e ficará claro a que companhia pertencem a peneira está o que? se movendo não digamos detém tua mão a Deus não a igreja precisa o que? ser o que? expurgada e o será? fica expurgada limpa eliminada tirar a escória tirar o pecado tirar a impureza então a gente está vendo que as duas primeiras fases da sacudidura que a gente vai ver as fases agora são espirituais começou a forte sacudidura e continuará e todos os que não tiverem estiverem dispostos a assumir uma posição o que? ousar de tenaz em prol da verdade e sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joirados se você ressofre ameaça de exclusão de remoção que agora o nome é remoção do corpo da igreja por pregar essa mensagem não volte atrás de ah não eu não quero ser excluído vou fechar minha boca vai ser joirado porque se for excluído continue lá dentro se for excluído continue trombetando se for excluído continue firme porque dos livros dos céus ninguém tem acesso amém ao aproximar-se a tempestade interpretem pra mim o que é a tempestade qual conflito? decreto dominical nacional o tempo de angústia que está por vir uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo mas não tem sido santificada pela obediência à verdade abandonará sua posição passando pra onde? pras fileiras do adversário pela união com o mundo e a participação em seu espírito chegam a ver as coisas quase que sob a mesma luz quando vier a prova achar-se-ão preparados para escolher o lado mais fácil que popular claro homens de talento o que que são homens de talento? altas posições os grandes oradores os famosos os estudiosos os com cargo os doutores isso e de modos amáveis que uma vez se regozijaram na verdade empregam suas faculdades para enganar e desviar as almas eles se tornam os mais amargos inimigos de quem? dos seus antigos irmãos quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé esses apóstatas serão os mais eficientes agentes de satanás para apresentá-los sob falsa luz e acusá-los e por meio de falsos testemunhos como o irmão ali falou igualzinho aconteceu com Cristo falsos testemunhos e insinuações mover os governantes contra ele quem vai nos entregar na mão do papado? os nossos próprios irmãos que não seja nenhum de nós que aqui esteja o entregador né? mas sim o que vai sofrer a ira dos homens que forte publica logo é gente agora a pergunta é por que haverá uma sacudidura na igreja para purificar a igreja dos ímpios gente o ímpio não é aquele que não conhece não tá? que rejeitou mesmo são aqueles que estão dentro para purificar a igreja do pecado separar o trigo da palha purificar haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo a palha precisa ser separada do trigo por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos está esfriando este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte o peneiramento de Deus sacode quantos? multidões como folhas secas a palha como nuvem será levada pelo vento mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo então gente Deus não trabalha com quantidade Silvia falou de manhã Deus trabalha com o que? com qualidade quantos escaparam de Sodoma e Gomorra? três né? três mas só um ficou? exatamente aham quantos escaparam do dilúvio? oito mas nem todos eram fiéis Deus só trabalha com poucos quantos da antiga geração entraram na terra de Canaã terrestre? dois e mais aqueles as crianças né? os jovens então gente vamos ver Deus trabalha exatamente isso é pelas escolhas que fazemos quais são as três fatos da sacudidura vocês sabem? vamos então estudar as três fases da sacudidura a primeira fase da sacudidura é a introdução de falsas teorias e repúdio ódio aos testemunhos do espírito de profecia manifestado no dom profético de Alan White tá? então são falsas teorias ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma são como o que? areia movediça escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura então gente o que acontece com isso? os ventos de doutrina têm soprado na igreja e tá derrubando muita gente tomem cuidado são ventos aparentemente poderosos muita gente firme tá caindo até da verdade presente não sigam doutrinas que falam assim ah é isso é aquilo a dieta é essa essa não é e é isso e é aquilo olha cuidado tem que seguir esse líder essa voz não é bíblia, espírito e profecia vai derrubar muita gente firme tá gente? cuidado essa é a primeira fase dessa acudidura não tendo recebido o amor da verdade eles serão introduzidos aos enganos do inimigo darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão da fé aí surge um grupo aqui falando ah a volta de Cristo é a data tal aí surge outro aqui falando ah é o ano tal, tal, tal gente não sigo esses rumores vocês já viram que tem gente que tem tendência a seguir né, datas não só seguir datas mas seguir vento de doutrina surgiu um vento de doutrina tá um irmão lá atrás então tem que ter cuidado por isso tem que estudar temos que estudar tudo falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem dispender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias mas como mistura um erro com a verdade a sua mensagem é de engano e levará almas para as veredas falsas deve-se lhe fazer oposição não porque sejam homens maus mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o cinete da verdade o plano de satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos gente uma vez um pastor estava me falando uma coisa triste ele foi na igreja adventista da Alemanha e muitas igrejas de lá não creem mais no espírito de profecia e se levar o espírito de profecia para o púlpito é arrancado do púlpito e não pode pregar então gente não adianta que a gente viu não adianta crer não adianta ler não adianta só crer no espírito de profecia ou ler tem que praticar as coisas que ali estão uma coisa é certa os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do espírito de Deus e depois vão abandonar a fé onde? na bíblia primeiro abandonam o espírito de profecia e depois abandonam a bíblia e vão falar ah não é bem assim tudo não é bem assim né? tudo é relativo o último engano de satanás será exatamente anular os testemunhos do espírito de Deus satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro tem um vento de doutrina que foi levantado na igreja nos últimos dias que fala o seguinte os escritos da irmã White estão corrompidos qual é a prova? me mostra ninguém mostra eu peço a prova cadê? está escrito aonde que foi corrompido? não mostra aí se está corrompido para aquela doutrina que eles querem divulgar está corrompido para tudo eu não posso confiar em nada é muito sério falar isso tá gente? como querem forçar a crença deles a dizer que o espírito de profecia está corrompido com mais de 500, 600, 700 textos falando contra o que eles pregam é muito texto está tudo corrompido o livro evangelismo está corrompido e os manuscritos de onde foram tirados os livros evangelismo os vários diversos manuscritos está tudo corrompido que trabalho da associação geral de ter que ir lá corromper um por um que loucura gente o inimigo tem realizado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo nos testemunhos isso é exatamente o que Satanás desejava que acontecesse e que tem preparado o caminho para as pessoas não darem atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do que o espírito ali faltou um maiúsculo de Deus verão surgir uma torrente de erros então qual é a primeira fase da sacudidura? são de falsas doutrinas né? de doutrinas e ódio aos testemunhos do espírito de Deus vamos ver a segunda fase da sacudidura? a rejeição da verdade direta da verdade presente perguntei a significação da sacudidura que eu vira e foi me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodicea isso produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta então olha só vocês estão recebendo a mensagem e vão empunhar essa mensagem e propagar a verdade direta amém que estejam nessa classe né? a igreja do Apocalipse 12, 17 alguns não suportarão esse testemunho direto e levantar-se contra ele e é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus então aqueles que vão rejeitar essa mensagem é que vão combater a mensagem e é o que vai determinar a sacudidura entre o povo de Deus que aceitam e vivem por testemunho esses é que fazem a sacudidura com o testemunho sim exatamente exatamente então gente é a hora da decisão Deus conduz avante seu povo passo a passo leva a diferentes pontos que misericórdia né? as verdades vão sendo mostradas paulatinamente né? passo a passo alguns são prontos em receber um ponto mas quando Deus o leva a outro ponto decisivo recuam diante dele e ficam para trás pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado os que satisfazem todos os pontos e resistem a toda prova e vencem seja qual for o preço atenderam o conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serodia estando assim aptos para a trasladação amém todos os pontos gente olha uma vez eu estava pregando sobre reforma de saúde na igreja e quando eu estava na porta para cumprimentar aí um irmão que tinha um cargo elevado ele falou assim irmã que mensagem poderosa gostei muito mas olha eu não vou conseguir largar o frango eu não vou conseguir porque eu gosto muito então eu prefiro continuar com o meu frango eu falei irmão isso é uma decisão sua com Deus quem sou eu para te dizer que você tem que largar é uma decisão sua com Deus é Deus que vai te mostrar ou seja aceitou outros pontos aceitou o sábado aceitou o sono da morte aceitou outros pontos mas rejeitou um gente e a terceira fase da sacudidura qual é quando sair a lei dominical nacional mundial e a perseguição então as duas primeiras fases da sacudidura alguém da igreja dos fiéis mesmo que seja excluído ainda continua dentro da igreja de Deus tá gente que a gente já viu que a igreja é uma situação espiritual então as duas fases da sacudidura a primeira e a segunda são espirituais qual é a segunda mesmo? o testemunho direto da verdade presente essa mensagem que está sacudindo o mundo e que está sendo rejeitada então a terceira fase a marca da besta não será recomendada com insistência os que passo a passo cederam as exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharam difícil submeter seus poderes dominantes de preferência expor seus carnes insultos ameaça prisão e morte se você está esperando o decreto dominical sair para ser firme no caráter e ter força moral para dizer não não vai não vai ter força temos que falar não nas pequenas coisas força moral nas pequenas coisas e na para ter força nas grandes coisas não esperem na ausência da perseguição tem entrada para as nossas fileiras homens que parecem sãos de inquestionável cristianismo mas caso surgisse a perseguição sairiam de nós essa fase da perseguição é literal nesse momento vai chegar a um ponto da decreto dominical que não vai haver mais instituição o povo de Deus vai estar escondido porque gente muitos pensam que o decreto dominical é a ordem para sair das grandes cidades a ordem agora né só que o decreto dominical é a última chance de sair das grandes cidades tá para o campo e depois do campo vai para onde para as montanhas isso depois só do fechamento da porta da graça quando saiu o decreto de morte mesmo quando as pragas estiverem caindo então vamos resumir as três fases da sacudidura doutrinas falsas conhecimento superficial e repúdio aos testemunhos do espírito de profecia o testemunho direto que é a recusa da mensagem de Deus à igreja de Laodiceia mornidão espiritual e a lei dominical nacional a perseguição quais são as consequências da sacudidura a gente já viu ódio aos testemunhos oposição à mensagem de advertência rejeição à verdade presente a maioria dos adventistas perecerão e Deus terá um povo puro e capacitado a dar o alto clamor que possamos estar dentre eles amém alguns não suportarão a esse claro testemunho e opor-se em leão e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus será ateado contra os testemunhos um ódio satânico não sei se vocês já viram uma pessoa na internet pegando todos os livros do Espírito de Profecia jogando fogo falando que a irmã White é uma bruxa e ele é adventista queimando tudo grande conflito queima em outro país aí pega testemunhos para a igreja e queima faz uma grande fogueira isso aí gente é o que mostra visível mas esse ódio contra os testemunhos não é visível assim não a maioria odeia por não ler por não gostar porque as repreensões ali contidas vão contra os pecados acariciados que as pessoas não querem largar a sacudidura de Deus espalha multidões como folhas secas gente quantos vão se perder de dentro da igreja? muito o que que tá escrito ali? multidões multidões a prosperidade multiplica uma massa de professos a adversidade os remove da igreja poucos permanecerão de pé permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões essa será a nossa prova quanto ficarão na dentro do crivo poucos Deus terá um povo puro e verdadeiro no poderoso peneiramento que acontecerá em breve estaremos mais aptos a medir a força de Israel a grande questão que está próxima qual é a questão que está próxima? a lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou e ele terá um ministério puro leal santificado e preparado para a chuva serodia quando a lei de Deus for anulada sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios quantos ficarão no crivo? quantos serão enjoeirados? o que vocês acham disso? triste demais muito 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 triste vai ocorrer gente apostasia da liderança não só dos membros muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se são trevas muitos demonstrarão que não são um com Cristo que não estão mortos para o mundo para que possam viver com ele e as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão o que? frequentes professos teólogos que parecem ter o prazer em tornar misterioso aquilo que é claro eles revestem os ensinos simples da palavra de Deus com suas próprias argumentações obscuras e assim confundem as mentes daqueles que ouvem suas doutrinas vamos pensar o seguinte vamos estudar o que? bíblia e espírito de profecia e o que o homem falar vamos filtrar também não é só fechar todos os ouvidos vamos filtrar tem que estar de acordo com as normas os judeus pereceram como uma nação porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes sacerdotes e anciãos tivessem dado ouvido as lições de Jesus e examinado as escrituras por si mesmos e não teriam o que? perecido satanás operará com o poder de engano para influenciar o coração e obscurecer o entendimento fazendo com que o mal pareça bem e o bem pareça mal até quando cocheareis entre dois pensamentos se o senhor é Deus seguiu se é baal seguiu mas terão aqueles que vão ensinar o meu povo a distinguir entre o santo e o profano entre o certo e o errado entre o puro e o impuro irmãos retirai as vossas mãos da obra a menos que possam distinguir o fogo sagrado do comum isso é sério tá? tira a mão da obra se você não pode estar ministrando na obra de Deus se você não sabe dizer o que é certo que é errado é sério satanás se esforça gente olha só ele tem esforço a gente não ele tem constantemente por atrair atenção para o homem em lugar de Deus induz o povo a olhar para bispos pastores professores de teologia como seus guias em vez de examinar as escrituras a fim de por si mesmos aprenderem seu dever então dominando o espírito desses dirigentes pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade vejam só essa tremenda meditação matinal este dia com Deus na página 51 olha só o que diz a grande maioria dos homens e das mulheres que professam conhecer a verdade preferem mensagens suaves não desejam que seus pecados e defeitos sejam apresentados diante deles querem ministros os acomodatícios que não despertem convicção por falarem a verdade escolhem homens que os adulem e eles por sua vez adulam o ministro que revelou o tal bom espírito ao passo que injuriam um fiel servo de Deus muitos louvam o ministro que se demora na graça na misericórdia e no amor de Jesus que não tem o cuidado de impor deveres e obrigações e que não adverte do perigo da hipocrisia nem apresenta os terrores da ira de Deus tremendo texto né gente vejam como esse texto agora de obreiros evangélicos na página 170 é tão atual umas coisas que tem acontecido hoje em nosso meio quando o senhor opera mediante instrumentos humanos quando os homens são movidos com o poder do alto satanás leva seus agentes a exclamar fanatismo e a divertir o povo a não ir a extremos tremendo isso também muitos se levantarão em nossos púlpitos tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa da infernal tocha de satanás dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca mas tem uns que ainda levam a arca amém mas esses não podem fazer muralhas para obstruir a verdade pois essa o que gente prosseguirá avante para cima até o fim amém qual é o número maior número deles não darão crédito a solene advertência muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus que são a prova do caráter alguns atenderão essas advertências mas a grande maioria desprezará os servos de Deus serão chamados de entusiastas os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem ai gente que privilégio a gente está cumprindo profecia noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o espírito o impelia a dar a mensagem quer os homens quisessem quer não o quisessem ouvir o ministério popular semelhante aos fariseus da antiguidade cheio de ira por ser posto em dúvida a sua autoridade porque hoje a questão é de autoridade denunciará a mensagem como sendo de satanás vocês já ouviram isso? e agitará os multidões amantes do pecado para outra já e perseguir os que a proclamam satanás atuará sobre as mentes acostumadas com a condescendência o senhor lhes enviou mensagem de advertência mas não quiseram dar ouvido a reprovação não gostam do que ouviram porque não querem corrigir o mal mas se tornam seus acusadores nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus mas ela não influirá sobre os que não se tem humilhado diante do senhor abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus definam isso o alto clamor estão afiados eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa alguma coisa que despertará os seus receios e disporão a resistir visto que o senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas e eles combaterão a obra porque eles dizem não reconheceríamos o espírito de Deus se temos estado tanto tempo na obra nossa eu estou adventista de berço será que eu não saberia distinguir não não porque isso não faz a gente adventista nós já lemos o que faz a gente adventista a firmeza moral de caráter estudo da bíblia de profecia a mensagem do terceiro anjo não será compreendida e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar na sua glória progressiva aqueles que não fazem esforços decididos mas esperam simplesmente que o espírito de santo esforce a ação perecerão em trevas não os deveis deixar estar tranquilamente sem nada fazer na obra de Deus como poderemos então resistir a sacudidura e não ser eliminado do crivo essa foto aqui é forte né vamos ver a igreja talvez pareça prestes a cair mas não cairá ela permanece ao passo que os pecadores de Sião é que saem onde é Sião a igreja vocês estão vendo porque quando falam a igreja é a menina dos olhos de Deus quem é a menina dos olhos de Deus o remanescente fiel não é a instituição tá gente não é a estrutura ó e será aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém interpreta isso aqui é o que quem será deixado em Sião é a o remanescente na sacudidura será chamado o que santo e todo aquele que estiver inscrito entre os viventes de Jerusalém quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião ó lavar e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça tá acabando gente três slides o que devemos fazer para vencer caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo o orgulho as más paixões os anjos de Deus têm uma recomendação estão entregues a seus ídolos deixai-los e eles passarão adiante a sua obra deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados a direção de quem? dos anjos malos então qual é o segredo a pegar-se a palavra de Deus o povo que mantém a Bíblia a Bíblia é só como doutrina e base de todas as reformas lutando contra o próprio pecado e o pecado do povo né e separando-se do mundo não ter simpatia com o mundo essa é a maneira de vencer agora é o tempo que devemos ligar-nos intimamente a Deus para que sejamos escondidos quando for derramado sobre o filho dos homens o ímpeto da sua ira estamos nos afastando de que? dos marcos antigos agora olha a ordem de Deus voltemos voltemos aos antigos marcos porque se o Senhor é Deus serviu e se é Baal seguiu aí a pergunta que ela faz de que lado você se colocará? de que lado? prepara-te ó Israel para encontrares com teu Deus que Deus nos abençoe e nos dê força para ficarmos firmes na sacudidura porque a crise que virá tremenda e abalará todos vocês viram todos cairão mas um por um vai levantar que Deus nos ajude a ser esse um por um que vai se levantar Legenda Adriana Zanotto